É assim, a minha mãe não tem mais Dizer de si, que o povo do céu tem a ver O sol é o meu cantor, as asas da ilusão E a minha inteligência, dentro do meu ser E a minha vida, a sua paixão O que eu tenho saudade, a minha vida de um coração Foi sem perceber, que o amor chegou Sem nem mais porquê, a luz se apagou E sendo assim, a vida a nós não vai parar Dizer de si, que o povo do céu tem a ver O amor, que por mais é assim, não quer se oferecer O amor, que por mais é assim, a minha mãe não vai parar Mas eu sei, que o povo do céu tem a ver O sol é o meu cantor, as asas da ilusão E com a minha mãe não vai arreal E quando eurenchar, as asas da ilusão E com a minha mãe eu sou Então é assim, ó. Para pra gente. Acho que a saudade de outilho de todos os santos é o seu sonho de todos os santos de todas as coisas de todos os santos de todo o mundo de todo o mundo de todo o mundo mas eu faço acho que a saudade já tirei de todos os santos de todos os santos A CIDADE NO BRASIL